A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara promoveu mais um encontro na manhã desta segunda-feira. Os detalhes com Eden Pereira. Ao todo foram discutidos e analisados oito projetos de lei. A mesma quantidade de matérias foi distribuída entre os membros do colegiado. O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Desenvolvimento Econômico analisou como positiva a reunião e destacou que o grupo deve promover um esforço concentrado tendo em vista que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, deve chegar à Câmara até o fim deste mês. Chamamos todos a comissão para que a gente possa esvaziar as gavetas e que possamos se debruçar sobre todos esses projetos que são muitos e nós estamos esperando, mas fizemos uma força tarefa de toda a comissão que vamos estar debruçado, como já disse, para que a gente possa resolver e no menor tempo possível que a gente possa fazer a nossa parte, que é a Comissão de Finanças. Vocês sabem, é uma das comissões mais importantes dessa casa, por isso que é aqui, a gente tem que ter o respeito com a comunidade e respeito com a população. O objetivo da LDO é estabelecer as prioridades e metas da administração municipal, orientando a elaboração da proposta orçamentária do exercício financeiro da cidade para o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto